E na Colômbia, as fortes chuvas deixaram parte da capital do Vale do Calca completamente inundada. Durante uma hora, as enchentes atingiram seis bairros de Cali. Muitos carros ficaram presos e o trânsito ficou difícil. Além da queda de árvores, o mau tempo provocou também apagões na zona norte da cidade.